Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou a Estela e eu sou a Antonella e nós somos do canal Família Lorenzo e Antonella. E no vídeo de hoje... Opa, vocês estão esquecendo de mim? Ah é, chegou o Lorenzo aqui, conversa com o pessoal de casa, Lorenzo. Oi pessoal, tudo bem? É isso aí, no vídeo de hoje, eu, o Lorenzo e Antonella vamos mostrar pra vocês mais ou menos como que foi o dia das crianças deles. Será que teve presente? Será que não teve? Então fique até o final pra vocês verem o desfecho desse dia. E não esquece de deixar o joinha. Se você ainda não é inscrito, se inscreva também, ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo. Se você ainda não deixou seu like e ainda não se inscreveu, nós vamos dar 5 segundinhos pra você fazer isso. 5, 4, 3, 2, 1. E aí, deixa o seu like e se inscreveu? Então, bora ver como que foi o dia das crianças do Lorenzo e Antonella. Ai, que sonho. Ai, nossa, eu esqueci. É o dia das crianças, eu vou ir lá chamar o Lorenzo. Lorenzo. Ai, nossa, eu esqueci. É o dia das crianças. Epa, agora eu vou me levantar pra ver se a gente tem presente. Panela, será que a gente ganhou presentes? Não sei. Então vamos procurar. É, pelo jeito não tem nenhum presente. Eu acho que eles esqueceram de nós. É, Lorenzo. A gente vai ter que brincar com os nossos brinquedinhos velhos mesmos. Alguns centímetros depois. Olha, esse mantelinho tá murcho. É. Ai, agora eu vou brincar com a minha torre de biscoitos. Oxe, mas eu não tô quebrado. Vamos brincar com a minha torre que ela tá muito velha. Nossa, que pena. Opa, já sei. A gente pode colorir esse livrinho. Ué, mas a gente não tem loja pra colorir. Ah, tive uma ideia, Lorenzo. Vamos brincar com essas mesinhas. Então me dá aí. Ué, mas as mesinhas já tão muito secas, não dá pra brincar mais. Eu queria tanto brinquedo novo. Eu queria tanto brinquedinho novo. Antônio, parece que o nosso dia das crianças tá arruinado. A gente tá há um ano esperando por ele, mas agora não vai dar mais certo. É. O que é isso? Não, já que a gente não ganhou nada mesmo, que tal a gente dar uma sonequinha pra ver se a gente sonha com brinquedinho, né? Pessoal, Lorenzo e Antonella estão achando que a gente esqueceu do dia das crianças. Eles estão um pouco tristes e estão dormindo. Mas vem comigo e veja o que vai acontecer. Pessoal, ó, aqui tem uma lousa. Antonella gosta muito e acaba que aprende muito também com esse brinquedo. Aqui tem um jogo de adivinho número. Ele ajuda muito a aprender a somar, então pra matemática é muito bom. E aqui também tem essa pintura mágica, onde essa caneta aqui, ela fica cheia de água. E aí, à medida que vai passando aqui, o desenho vai ficando colorido. E é muito bonitinho. Esse brinquedo aqui e esse foi presente do vovô Du e da vovó Juliana. Essa lousa aqui foi do papai. E também tem um pacote do jogo do Roblox que foi comprado pro Lorenzo pra ele melhorar o jogo. Então, eles vão ficar a todo vapor com esses brinquedos. Vamos lá ver. Nossa, o dia das crianças está só o erro. E aí, eu amo o presente. Eu também. Gente, esse brinquedo aqui que eu ganhei, ele é de mágica. Olha que legal. A primeira coisa que você vai fazer é perguntar pra pessoa que você vai fazer a mágica o número que ela escolhe de 1 a 127. Por exemplo, mamãe, escolhe o número de 1 a 127. Escolhi já. Pessoal, vou mostrar pra vocês. É esse número aqui, o Lorenzo não sabe, tá? Mamãe, ele tá aqui? Tá. Gente, aí você separa o que tem e o que não tem. Em dois montinhos separados, né? Ele tá aí sim. E aqui? Não. E aqui? Não. E aqui? Também não. E aqui? Também não. E agora o último, ele está aqui? Também não. Então, pessoal, aqui é o montinho onde está o número que eu escolhi, tá nesse montinho. E esse daqui é onde ele não está. Gente, agora você vai somar os primeiros, dois primeiros números. Não, na verdade, todos os primeiros números das cartelinhas que tem. Isso, no caso, ó, você vai somar o 1 e o 2. Dá 3. Isso, é o número que eu escolhi. Legal, né? É. Isso ajuda você a fazer continhas matemáticas. Agora, a Antonella vai mostrar pra vocês a lousa mágica. Ó, aqui tem uma lixeirinha que quando você desenha ou escreve alguma coisa que você não quer mais, você vai apertar aqui e vai excluir tudo. Mostra, Antonella. Escreve seu nome pro pessoal de casa ver. É isso aí. Olha só que lindo que ficou. Agora exclui, Antonella. Gostou da lousa? Sim. E agora, a Antonella vai mostrar pra vocês a pintura mágica. Ela já foi lá, já abasteceu a caneta de água. Então, bora mostrar, Antonella? Sim. É de mágica, igual o do Mariano Tem de princesa Tem vários desenhos lindos Mas está de cabeça para baixo Vamos virar aqui para mostrar para o pessoal Tem de princesas Tem de piquenique Tem de carruagem Animais de estimação Mais princesas com presentes E acabou Deixa eu colorei para vocês Isso, colorei para a gente mostrar Tem imagens escondidas Tem algumas coisas que não estão Desenhadas Mas se passar a caneta vai descobrindo E ela vai colorindo Vai descobrindo O que também está por fora do desenho O que tem aí, Antônio? É um bolo de aniversário Que delícia, deu até fome agora Deve ser gostoso Deve ser, olha só Qual era o vestido da princesa? Eu vou descobrir depois As duas Para vocês, gente Deve ser muito bonito isso Esse daqui é azul Vê esse daqui, vamos ver Eu acho que é rosa É rosa É rosa e o cabelo? Cabelo O cabelo é escuro O balão? Vamos ver o balão? Roxo Legal Pessoal, e assim ficou o desenho da Antonella Olha só que lindo Só que a medida que ele vai secando Ele vai perdendo a cor Então tem que colorir bem rápido Mas olha só que brinquedo prático Muito legal Tem um castelinho aqui Não tem sujeira com tinta Não gasta lápis de colorir Então só a base de água mesmo Mais um detalhe Tem que passar devagar Para não estragar Aqui, olha Aqui a Antonella Eu acho que passou com força Começou a estragar Mas é um brinquedo muito legal Né Antonella? Sim E o nosso dia das crianças foi top Deixa eu dar uma parada aqui Gente, eu escrevi deixa o like É isso aí pessoal Não esquece de deixar o joinha Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje Se você gostou e ainda não deixou seu like Ainda dá tempo Clica no joinha aí Não te custa nada e vale muito para nós Queremos mandar um beijinho todo especial A todas as crianças que nos assistem E também um viva a Nossa Senhora Aparecida Então a gente vai ficando por aqui E estamos esperando vocês no próximo vídeo Beijinhos no seu coração Fiquem todos com Deus e tchau ал FWeando Fore que S F F F F F F F F Ok